O Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade Federal do Paraná completa 60 anos em 2023. Em comemoração à data, o museu inaugurou o Espaço Mai UFPR Curitiba. O evento trouxe à exposição Nosso Jeito de Ser Guarani, que esteve na sede do Mai, em Paranaguá. Localizado no subsolo do prédio histórico, a antiga Sala Didática Expositiva do Mai reabriu suas portas para a comunidade em um novo formato. Esse espaço, a intenção é que ele tenha exposições temporárias. Agora a gente está abrindo espaço com essa exposição Nosso Jeito de Ser Guarani, que estava em Paranaguá. Então agora ela vem para Curitiba também. Mas a intenção é que a gente tenha outras exposições aqui, sempre relacionadas com as temáticas que o museu trabalha, que é arqueologia, etnologia indígena e cultura popular. E além das exposições, a gente também pretende fazer oficinas, cursos e outras atividades abertas para a comunidade também. Além da inauguração, o evento contou com uma visita guiada pela exposição. Apresentando a vida, arte, cosmologia e religiosidade Guarani, a mostra é uma parceria entre o Mai e seis comunidades da região litorânea do Paraná. A gente começou com a curadoria em 2017. Visitamos várias das comunidades, propusemos a eles, se eles queriam, convidamos a eles, falaram que sim. A partir daí começamos a ter reuniões, tanto em Paranaguá quanto aqui. A gente trouxe para a Reserva Tênica, aqui em Juve, e discutimos com eles tudo. Desde qual seria o tema, como a gente ia tratar esse tema, quais são as cores. Vários dos desenhos que vocês veem nos painéis são os desenhos que eles fizeram para a exposição. A gente foi nas fotografias, a gente foi nas aldeias para fazer mais, porque eles demandaram que a gente precisasse trazer essa dimensão. O novo espaço é uma forma de conectar a comunidade às ações do museu. O Maio FPR Curitiba fará exposições, oficinas, cursos, além de disponibilizar materiais para o público geral. A ideia é trazer o museu para o cenário do centro da cidade. Esse é um movimento muito simbólico, da gente ter o prédio histórico da universidade reinaugurando um espaço de receber a comunidade. A gente ficou muito triste com o processo da sala não poder ser aberta, com a questão da pandemia, e não mediu esforços agora para que a gente conseguisse reinaugurar e com uma exposição tão bonita, que estava lá em Paranaguá, que a gente trouxe para cá, que faz parte das atividades dos 60 anos do Maio, o Maio que comemora 60 anos em 2023. Então, eu acho que é uma série de movimentos que mostram o papel da universidade.